E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel e hoje eu vou oferecer para vocês um produto que eu estou trabalhando, um produto novo, certo? É o kit de sementes crioulas de milho, beleza? Eu tenho aqui o milho comum e o milho pipoca, certo? Isso mesmo, aquele de estourar pipoca, para quem não sabe, existe o milho para fazer o fubá e outros usos na culinária também e o milho pipoca, são dois tipos de milho diferentes. Vou oferecer aqui para vocês um kit com 50 unidades, apenas 15 reais, isso mesmo, por apenas 15 reais. E esse kit aqui eu envio carta registrada para você em qualquer parte do Brasil, certo? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 14991647623, meu nome é Gabriel, ok? Então esse kit de milho aqui, ele tem 7 variedades, ele vai ter o amarelo, o roxinho, chocolate, vermelho, são 4, também tem o púrpura, tem o milho aqui que é o mais púrpura, né? 5, tem o azteca, que é o sexto, a sexta variedade e também tem o milho branquinho, que esse aqui é mais branquinho. Então são 7 variedades de milho e esse kit aqui que eu estou oferecendo para vocês é sortido. Então ele vem vários milhos aqui de várias cores e são milhos crioulos, certo? Milhos que não foram geneticamente modificados, milhos ancestrais cultivados aí durante décadas e décadas e talvez até centenas ou milhares de anos que foram passados de gerações em gerações, ok? Não tem alterações genéticas e são milhos totalmente crioulos e naturais. E quanto aqui ao milho pipoca, eu vou ter pelo menos umas 4 variedades, o branco, o roxinho, esse de cabecinha cinzinha aqui e o vermelhinho, que é esse aqui. Para você que está interessado, eu te envio carta registrada. A carta registrada e o preço varia entre 10 e 15 reais, depende do seu CEP. Então, o kit com 50 unidades de milho por 15 reais e eu também vou ter o kit do milho pipoca, são 100 unidades por 20 reais. Isso mesmo, 100 unidades por 20 reais. Kit sortido, mix, com diversas cores. E você aí vai ter a sua oportunidade de multiplicar esse milho e também poder vender aí na sua região, já que esse milho aqui, ele é raro e tem regiões que ele é raro, não existe mais, beleza? Você pode multiplicar, está aí uma ideia legal, multiplicar para vender e ganhar uma grana, beleza? É um negócio aí, uma oportunidade também para você, certo? E se você estiver interessado, você pode entrar na página do Facebook, Gabriel Sementes. Lá eu tenho outras variedades que eu trabalho também. Variedades de plantas medicinais, sementes de plantas medicinais mudas e sementes de plantas nativas, exóticas em geral, ok? Então, esse aqui é o viveiro de mudas, local de trabalho. Muito obrigado pela visualização e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!